O que são os dados 3.0? Na verdade, dados 3.0 é uma forma, é uma ruptura da forma como as empresas trabalham com os dados tradicionalmente. São dados gerando valor ao negócio, são dados transformando o negócio. Então, a partir da análise de dados, é possível, por exemplo, mudar o negócio de uma empresa ou mesmo criar um novo produto ou um novo serviço. Dados 3.0, na verdade, tem diferentes características. O primeiro é o tipo de dados. Então, hoje as empresas lidam e vão lidar cada vez mais com dados de grandes volumes de dados, diferentes tipos, sejam eles estruturados ou não estruturados. A questão do processamento dos dados, então, hoje a fronteira entre o dado transacional e o dado pró-analítico está caindo, na verdade, porque hoje com a computação em grid, computação escalável, é possível tomar realmente decisões com dados que acabaram de acontecer e você tomar decisões em cima desses dados. Outro aspecto é a questão da localidade. Então, hoje, muitas empresas não têm dados mais dentro de casa. Os dados estão espalhados entre a nuvem, dados estão espalhados dentro da própria casa. E o último aspecto, justamente, é a gestão. Então, de empresas que só tinham dados dentro de casa, você passa a ter uma visão um pouco mais abrangente, uma visão mais holística, em que você precisa ter uma visão dos dados, tanto que estão dentro de casa, de uma aplicação e como da empresa inteira. Pois é, vamos focar um pouco na gestão de dados que você colocou como uma prioridade. Hoje, o dado é um ativo, talvez o ativo mais valioso de uma corporação. Como que as empresas estão enxergando a gestão de dados no Brasil? Qual é o grau de maturidade que você enxerga nas corporações brasileiras para a gestão dessas informações? Ok. Bom, a gestão de dados hoje, ela está muito focada em aplicações em específico. São poucas as empresas hoje que têm realmente uma gestão holística, que conseguem enxergar os dados de todas as aplicações, os dados mestres. Então, realmente, o foco hoje está expandindo de uma visão por aplicação para realmente uma visão holística, que, claro, envolve mudanças significativas, como mudanças organizacionais, mudanças de soluções, ferramentas, políticas organizacionais. Então, assim, não é um processo simples, mas acho que a boa notícia é que as empresas hoje realmente já enxergam o valor de ter uma governança realmente holística e estão começando a expandir a governança de aplicações realmente para uma visão mais abrangente. Tem algum problema de ser on-premises ou ser na nuvem? Quer dizer, as empresas hoje estão aquele conceito nuvem é a moda, on-premises é o passado. É assim mesmo? Não, na verdade, assim, a informática trabalha com os dois. Eu acredito que, assim, realmente a gente está passando por uma transição, um modelo de transição, tudo é uma questão de custo. Então, empresas estão vendo que o modelo da nuvem, muitas vezes, pode ser mais barato. Então, elas estão no modelo de transicionar dados dentro de casa para dados na nuvem. Mas a gente viu, por exemplo, aqui em um dos nossos clientes, que tem questões regulatórias ainda que impedem que o dado fique na nuvem. Então, acho que a questão é, nós, como informática, nós ajudamos nossos clientes tanto a gerir os dados que estão dentro de casa, que estão na nuvem, movimentar esses dados de um lugar para o outro. Então, acho que não tem o certo ou o errado. A questão é qual é a necessidade do negócio, qual é o foco da empresa. E a informática, especificamente, ajuda as empresas a trabalhar melhor da forma que ela definir. A questão da segurança da informação. As empresas estão entendendo que a segurança da informação precisa mudar para cuidar melhor desse dado? Pois é, acho que isso ainda é um mercado que gasta milhões em segurança. Tem um aspecto bastante interessante que a informática enxergou nessas corporações, que a abordagem tradicional de segurança está muito na questão de você criar um castelo com as suas muralhas, com a sua ponte, o seu fosso, protegendo os perímetros da companhia. Então, hoje a gente vê aí firewalls, DMZs, todo um aparato tecnológico de segurança. Porém, se por algum motivo alguém conseguir passar essa barreira, entrar dentro do castelo, o dado lá dentro vai estar todo desprotegido. Então, a informática tem soluções pioneiras de dados que permitem que você possa assegurar que o dado, mesmo o dado dentro de casa, para as pessoas que estão dentro de casa, também ele esteja protegido. E o risco de você ter um vazamento de dados, uma exposição da imagem da empresa, seja diminuído. Então, a gente, no mercado hoje, oferece soluções, tanto para detectar quais são esses dados, quanto para depois tomar alguns tipos de ação, como mascarar o dado, descaracterizar e outros tipos de políticas. A ameaça interna é tão ou mais preocupante que a ameaça externa? Com certeza. Na verdade, eu diria hoje que, sim, como as empresas estão muito mais preparadas para as ameaças externas, talvez hoje a ameaça interna seja maior até do que a ameaça externa. Então, se uma empresa que está bem segura nos seus perímetros, acho que a chance dela sofrer, por exemplo, um vazamento interno de dados é muito maior do que um vazamento externo, desculpa, de uma entrada de um agente externo para conseguir capturar esses dados e expor esses dados para fora da empresa. Então, com certeza, acho que hoje as empresas precisam mudar um pouco o foco e olhar também para esse aspecto das ameaças internas que estão muito presentes.